Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje vamos fazer um pão descomplicado, aquele pão simples que todo mundo pode fazer, as iniciantes têm medo de fazer pão porque não tem cilindro, não precisa ter medo, gente, é um pão rápido, fácil, descomplicado. Então, bora lá aprender e não esquece de deixar aquele joinha para ajudar o canal a crescer, compartilha, comente se gostou, vou ficar feliz em saber. Então, bora lá para a receita! Vou fazer pouca quantidade de pão aqui, gente, vou fazer com água, vou colocar 500 ml de água, a água está levemente morninha, tipo assim, mamadeira de bebê, tá bom? Não é fervendo, se não queima o fermento, tá? Gente, hoje não vou fazer também de fermento natural, vou fazer esse pão para ser descomplicado, então vou fazer com o fermento biológico. Uma colher de fermento biológico ou um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Tô colocando aqui, ó, um copo americano, faltando dois dedos para encher de açúcar, um copo americano faltando dois dedos para encher, porque eu vou fazer ele mais doce do que salgado. Vou colocar aqui também, ó, dois ovos, deu uma batidinha nele, porque eu tirei a casquinha dele. Quem não quiser por ovos ou por algum motivo, eu não puder, não quiser, não precisa por, mas eu gosto de por ficar mais doce do pitivo o pó. Aqui também tem 60 ml de óleo. O sal, vou colocar uma colherzinha de chá, de sal, ó, uma colher de chá. Vai render mais ou menos, gente, os dois pão aqui, tá? E agora eu vou colocar a farinha, olha, já mexi tudo aqui, e agora eu vou colocar a farinha. Aqui eu tenho um quilo de farinha, vamos usar quase tudo ou tudo. Vamos ver aqui. E agora eu vou começar a mexer aqui e depois eu coloco as mãos. Sovar a gente só vai sovar pelo menos uns cinco minutos, mas não precisa se lembrar. Agora é só sovar. Gente, usou quase um quilo de farinha. Tá sobrando aqui mais ou menos uma xícara. Mas depende muito do tamanho dos ovos. Então, a gente vai precisar de um quilo de farinha, tá? Reserve um quilo, porque depende muito do tamanho dos ovos. Esse que eu tô usando é ovos caipira, então eles são pequenininhos. Por isso que tá sobrando um pouquinho de farinha. Mas quando for fazer, é um quilo, mais ou menos, tá? Vamos colocando até dar ponto. Então, agora eu não vou colocar mais farinha, só vou sovar aqui por uns dez minutinhos. Pessoal, então, ó. Já sovei aqui, ó. Quantidade de massa vai dar dois pão, como eu disse. Eu vou cortar no meio aqui, ó. Tá? E vou... E vou abrir ele aqui. Ó, ainda tá grudando um pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. De farinha pra abrir. Então, eu vou abrir aqui a minha massa, ó. Então, pessoal, ó. Abri aqui. É simples, tá vendo? Ó. Abrimos. E já vou me enrolar. Vou enrolar assim, ó. Só fazendo isso, ó. Ó. Não tem erro pras iniciantes aí, ó. Não tem erro. Só vim enrolando aqui, ó. Olha aí. Tá bom? Ó. Aí eu faço assim, pra poder ficar um tamanho uniforme. Olha. E agora, quem gostar de fazer assim, faz. Quem não gostar, não faz. Ó. Já enrolei um aqui. Esse também vai aqui. E é só aguardar crescer. Vocês viram que eu não deixei a massa crescer primeiro. Pra depois enrolar. Eu já amassei e já enrolei. Pra descomplicar, pra quem não sabe fazer pão ainda, né? Depois a pessoa vai pegando prática. Se deixar, quiser deixar crescer antes, deixa. Mas, olha. Já fiz. Vou tampar aqui agora e vou esperar crescer. Na hora que dobrar de volume, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, o pão já cresceu. Olha que lindo que ficou. Aqui, pessoal, tem uma gema com um pouquinho de água. Que eu vou passar nele aqui, ó. Pra ficar bonito. Mas, quem não quiser, gente. Não precisa passar, tá? Ó. Eu vou passar em todos os pãos assim. E vou levar pra assar, tá, gente? O forno, 180 graus. Volto com vocês, assim que o pão tiver assadinho. Pessoal, o pão já assou. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Assou em 30 minutos no meu forno a 180 graus. Mas, fiquem de olho no de vocês, tá? Gente, olha. Não gruda. Untem a forma pra não grudar, tá? E olha que beleza de pão. Olha, gente. Ó. Desfia, olha. Vocês que gostam de ver o pão desfiar. Esse desfia. E como eu disse, é um pão que não precisa muita frescura, não, gente. É um pão pra pessoas que tá aprendendo agora. Descomplicado. Vocês viram, né? Que facinho. Olha isso. Tá quente ainda, mas olha. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E se gostou, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.